E aí galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo, domingão, vamos conhecer a maluca da Lohane que está aqui desde ontem esperando para se jogar de paraquedas. E aí, conta para a gente que maluquice é essa? Ai, não sei também, vamos entender agora. Quem te deu essa ideia de doido aí? Uma amiga minha, a gente juntou todo mundo e falou assim, vamos para a Lohane de Balão. Aí depois vamos para a Lohane de Balão. Vamos lá, vamos lá. Você sabe qual é que é a brincadeira? Sei. Mais ou menos. Doze mil pés de altura, mais de duas vezes por hora. Está preparada? Bora. Bora. E essa galera aí, beleza? Valeu, valeu galera. Agora fica vendo esse bando de mineiro maluco, caído a vermelho. E aí, eu vou ficar com você mais uma noite. E eu sei que eu disse isso há milhares de vezes. Mas eu só vou ficar com você mais uma noite. Eu tento te dizer que não, mas meu corpo continua a te dizer, sim. Eu tento te dizer que não, mas o seu lipstic me deu muito medo. Eu vou ficar com você mais uma noite. Eu vou ficar com você mais uma noite. Fim de volta a você Então eu acroso meu coração e espero que você morrer Que eu só ficar com você mais uma noite E eu sei que eu vou ficar um milhão de vezes E aí, Lohan? E aí, tudo bem? Tá curtindo o passeio? Curtinho? Posso. Vamos lá, vamos para um pouquinho mais. Vamos lá, gente, beijando na porta. E aí, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí, Lohan? Lohan vai saltar de paraquedas pela primeira vez direto de BH para o céu de Boituva. A Lohan, Lohan? E aí, bora pronta para você jogar do avião? Hoje vai, hein? Hoje vai, hein? Seis horas da madrugada. E aí, conta aí, como é que é? Preparada? Qual é a expectativa da brincadeira? Ou seja, ainda esqueci. Bora lá, então? Vamos lá fora ver como é que tá. Chega aí. E hoje volta para casa ainda. É saltar aí, ó. Vazar. Bora lá, então? Bom salto para a gente. Valeu, herói. Tchau, tchau. 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 And from the brain, seeing the beauty To the... Valeu, mulher, nois, valeu! Bora dar uma radicalizada? Valeu! Parabéns, comissão! Chegou a hora do ponto! É nois! E aí, Lohane! Parabéns! Conta aí, como é que foi a aventura esse jogo de avião? Ai, não sei! Gostou? Qual foi a melhor parte? Tudo! Tudo bom, né? Viu esse cara na nossa frente lá? Viu esse cara lá na nossa frente? Viu? Bora, Paulo! De nada, galera, Lohane! Nas alturas direto da terra de um pão de queijo com o céu de boi chuva. Eu sou Eric Odomuja, São Paulo paraquedismo. O céu não é mais ruim! Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.